O que é isso? Amém... Eu passo alguma coisaジim de infância para me saber é que fica biado. Eu posso fazer bem isso. E acho que a gente dá um avião. É uma boa coisa, eu posso falar um avião. Não sei se pode. Mas eu posso fazer bem isso. Então eu vou fazer bem isso. Eu vou fazer bem isso. Eu estou fazendo bem-vindo. Eu vou fazer bem isso. Amém. 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 Amém.